Boa noite Fábio, aqui na frente, queria que você falasse um pouco da tua análise do jogo, me pareceu um primeiro tempo melhor que o segundo, primeiro tempo com uma intensidade daquele Corinthians do começo do campeonato, pelo menos na minha visão, e se no segundo tempo em algum momento assim vocês meio que administraram um bom empate, que eu acho que mantém uma diferença com uma rodada a menos, se é que você considera que foi um bom empate? Você falando do confronto direto, o resultado não é ruim, uma rodada a menos e mantém os nove pontos em relação ao Grêmio, em relação ao campeonato vai depender do jogo do Santos amanhã, o primeiro tempo foi muito intenso, brigando, as duas equipes brigando por todas as bolas, as equipes se dedicando demais, no segundo tempo as duas equipes caíram a intensidade, das duas, tanto que os goleiros praticamente não trabalharam, uma bola de uma falta lateral do Edilson que pegou na trave, mas o Corinthians voltou a ter aquele espírito de guerrear, de brigar, de competir, de não ter pressa, de ficar bastante com a bola, e a gente valoriza esse ponto aí por ser um jogo grande, um jogo de disputa, um jogo de ponta de tabela. Carili, aqui atrás. Uma partida muito estratégica do Corinthians e um resultado excelente em termos de classificação. Você acredita que o Corinthians poderia em determinados momentos ter sido mais ousado? E mais do que isso, você acha que daqui até o fim da competição vai ser um Corinthians mais pragmático para não deixar o título escapar? A gente também, a gente enfrenta um adversário. Você quer fazer gol, você quer ser ousado, você quer jogar para frente, só que você também enfrenta um adversário. A gente jogou para fazer o resultado, jogou para ganhar, para buscar o resultado, como o Grêmio também. A vitória interessaria mais o Grêmio do que para nós, mas nós entramos para ganhar, mas pegamos uma equipe qualificada que está na semifinal de uma Libertadores. A gente sabe da qualidade, já foi difícil a vitória lá, não vem fazendo o segundo turno bom também, igual nós. Viramos o turno com oito pontos de diferença para o Grêmio, hoje é nove. Jogo grande. Então, a questão da ousadia, de você querer isso mais, a gente tem que entender que a gente enfrenta um adversário difícil também. Carili, boa noite. Ainda nesse contexto, queria que você falasse a sua opção ali, nos 30 minutos do segundo tempo, o Gabriel já muito cansado, você colocou o Felipe Bastos, essa alteração de um jogador de marcação por outro, passa por esse cenário de ser difícil ser usado nesse momento, o desempenho, aquela questão de atacar, buscar vitória em casa. Nessa reta final do Brasileiro, o desempenho acaba ficando mesmo em segundo plano, para que essa diferença na liderança seja mantida? A questão de trocar um volante por outro, ela não entra na questão de ser seguro ou isso ou aquilo. O jogo não me mostrou colocar dois meias e um volante nesse jogo, que era um meio de campo que rodava muito, trabalhava muito ali na frente dos nossos zagueiros, então era um jogo que a gente tinha que ter segurança, assim que se você abre, você pega uma equipe de qualificada. É um jogo de xadrez. Você mexe uma peça errada, muitas vezes aí as coisas não andam como você quer. Então, hoje a opção de colocar o Felipe foi pela finalização que ele tem de média distância, foi para a questão da bola parada, que é um cara que pega muito bem na bola, por isso que a gente apitou por ele quando o Gabriel sentiu. Mas, pelo que o jogo mostrou em nenhum momento, eu ia abrir mão de dois volantes nesse jogo. Carilho, ainda do mesmo lado, eu queria ficar em cima em relação ao jogador Rodriguinho, que muito se espera dele, pelo que ele fez na reta final da temporada passada, no primeiro turno deste Campeonato Brasileiro, e claro que é um cara que você confia inteiramente no seu time, afinal de contas, hoje foi capitão também da equipe. E a gente repara que o Rodriguinho, tecnicamente, ele não vem rendendo nos últimos jogos o que ele estava rendendo. E a torcida, principalmente, pegando no pé bastante dele, perdendo a paciência. E talvez a pergunta que o próprio torcedor gostaria de fazer para você, por exemplo, até onde vai a paciência do técnico do Corinthians com o Rodriguinho? A gente tem que analisar todas as situações. Se eu for jogar contra o Corinthians, eu sou o técnico adversário, eu marco o Rodriguinho. O Rodriguinho não está tendo espaço para jogar. Claro, os técnicos adversários estão sendo inteligentes nisso, porque é um jogador qualificado. Então, hoje a gente vê ali na beira do campo que ele não está tendo espaço. Então, pode ser mais? Pode ser mais. Só que hoje também, a equipe do Grêmio dobrou marcação nele o tempo todo. O tempo todo dobrando marcação. E é assim. Hoje o Maicon não consegue subir mais porque marcam. A gente sabe da qualidade do Luan, a gente procurou que ele jogasse longe da nossa área. É uma briga. É estratégia. E nessa reta final do campeonato aqui, a gente não pode mais ser surpreendido por nada. A gente sabe exatamente como cada equipe está jogando. E a gente tem que ser muito inteligente nesse momento. Fabio, eu queria destacar um trecho de uma resposta sua, que você falou que a vitória valeria hoje mais para o Grêmio do que para o Corinthians. Perguntar se chegou o momento do campeonato de jogar já com o regulamento embaixo do braço. E se você consegue refazer aquela conta em alguma parte do primeiro turno, você chegou a falar que quem fizesse 72 pontos seria campeão brasileiro. Se você tem um novo número para isso, por favor. Não, não estou pensando mais em números. Em questão de campeonato, Belo, sim. Se o Grêmio quer alguma coisa no Campeonato Brasileiro, a vitória seria mais importante para o Grêmio do que para nós. Nove pontos de diferença, se ganha cai para seis, o campeonato fica bem vivo outra vez. Mas pode ter certeza, a gente, a preparação foi para entrar em campo e buscar a vitória. Essa foi a preparação, mas enfrentamos um adversário difícil, como a gente também foi muito difícil para o Grêmio. Saio satisfeito principalmente com o rendimento. Principalmente com o rendimento, eu gostei da dedicação e da concentração, principalmente de todos. Mas ainda assim, Fabio, a gente tem observado nos últimos jogos como você tem cobrado essa melhora de desempenho pelas entrevistas, pelos treinos. E mesmo nesse primeiro tempo, quando você falou muito intenso, chance concreta mesmo, teve uma cabeçada do jogo que passou bem perto do gol do Groi. Por tudo que a temporada exigiu do Corinthians, pelo desgaste todo, por tudo que mobilizou o trabalho de vocês, chega a cogitar a hipótese desse time ter atingido o seu limite para a temporada? E se o Corinthians for campeão, o que a campanha leva a crer que será? Será jogando dessa maneira, como vem jogando frequentemente, abaixo dos seus maiores momentos? Na verdade, os primeiros colocados, o nível caiu, essa é a verdade. Como eu falei, viramos oito pontos do Grêmio, não estamos fazendo o segundo turno bom e mesmo assim aumentamos a vantagem em relação à virada. O campeonato chegou num momento que é os brigando para não cair, que dão a vida para não cair, as equipes brigando para uma vaga na Libertadores e algumas equipes brigando por título. Vai ser assim, vai ser de entrega e isso não vai ser só do Corinthians. Pode ter certeza aí que vai ser, o campeonato vai direcionar para esse tipo de jogo, estou imaginando. Jogo de atenção, de erro zero, de erro zero, porque é um momento que cada um tem um objetivo traçado. Carilli, boa noite. Você atuando a seleção do Tite, que está apresentando um futebol convincente e líder absoluto das eliminatórias, estou vendo o campeonato brasileiro num nível inferior àquilo que a gente espera. Hoje, tecnicamente, eu acho que os dois times ficaram devendo perto do que pode apresentar. A nível de resultado foi até legal para o Corinthians, manteve a distância para o Grêmio. Você acha que o futebol brasileiro está passando por um momento tecnicamente fraco, Carilli? Eu já falei várias vezes sobre isso. Escuto muitas vezes falar que não existe mais qualidade nos jogadores brasileiros, que eu considero isso uma grande mentira. Se pegar todos os jogadores da Europa e colocar dois em cada equipe, aqui no Brasil, o campeonato vai melhorar. Dois jogadores que você coloca, você pode ter certeza que a tua equipe vai melhorar. O que eu estou vendo das equipes, muito mais organização. O Grêmio não deixou nós jogar e nós não deixamos o Grêmio jogar. Jogo grande, jogo de competição, como sempre é Grêmio e Corinthians. E com isso, a parte técnica, muitas vezes, fica a dever. Não é que a gente errou porque errou, porque não conseguiu. Não, o Grêmio marcou demais. E o Grêmio com a bola, a gente marcou demais para dificultar. Que nem eu disse, é um jogo de xadrez. Carilli, boa noite aqui. Para usar uma palavra da moda, ou que entrou para a moda há pouco tempo, não dá para dizer nunca que hoje o Corinthians tropeçou. Ainda mais diante de um grande adversário, como você falou. Não, não. Eu sei que vocês analisam muitas vezes o resultado. Eu analiso o desempenho. Em relação ao desempenho, aos últimos jogos, eu gostei. O time buscando, o time querendo, o time brigando. Então, eu gostei. Agora, o próximo passo é manter isso e buscar a vitória. Carilli, boa noite. Melhor defesa do campeonato contra o melhor ataque. A defesa do segundo turno do Corinthians caiu um pouco, tomou mais gol do que vinha tomando. Mas, de novo, assim como no primeiro turno, parou o melhor ataque do campeonato. O quanto isso é importante para essa reta final de campeonato? Sempre deixei muito claro da questão do sistema defensivo ser bem forte desde o início. E isso aconteceu, a resposta ali atrás é muito boa. E a busca por melhora do meio de campo e ofensivo, ela está sendo a cada dia. É um ponto. Uma equipe, que nem eu já falei, que está na semifinal de uma Libertadores. Uma equipe muito qualificada. Muito bem distribuída dentro de campo. E que a gente soube neutralizar. Jogadores, acho que quatro jogadores, fazedores de gol, vamos dizer assim, do Grêmio. E a gente sobreanular bem. Nível de concentração alto, não dando chance para o adversário. Carilli, que boa noite. Qual é a sua avaliação do tamanho da vantagem que tem o Corinthians, restando nove rodadas? Nove pontos do Grêmio. Tem Santos, Palmeiras pode chegar a nove também. O tamanho dessa vantagem? Muito grande, Garrafo. Muito grande. Nós viramos o turno aí com oito pontos de diferença, faltando 19 rodadas. Hoje estamos com nove, talvez sete. Vamos esperar o jogo de amanhã. Faltando nove rodadas. Campeonato Funilô. Eu sempre disse, vocês vão lembrar, que eu queria chegar nas últimas dez rodadas, oito rodadas, emboladas entre os primeiros. De repente, a gente está chegando à frente. Então, é de parabenizar, é de estar atento e alerta para que a gente volte a buscar as vitórias. Que tenha rendimento bom e que transforme esse rendimento em vitórias para a gente buscar nosso objetivo. Obrigado. E aí Eu... Obrigado.